Música Boas pessoal, aqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é sobre o possível próximo DLC Pois é, o UserFunMW2, já muito conhecido por conseguir encontrar códigos no jogo Que divulgam as próximas novidades, voltou ao ataque E desta vez encontrou 12 novos carros E a designação do fecheiro era LOW Ou seja, tudo aponta para que o próximo DLC irá ser totalmente dedicado aos LOW RIDERS E se assim for, preparem-se manos, vem aí finalmente algo muito pedido pela comunidade de GTA As suspensões hidráulicas Vendo a lista dos 12 carros que encontraram, podemos ver que alguns já existem no GTA V Como por exemplo o Albany Virgo, que foi lançado no jogo muito recentemente Ora, se está aqui o carro novamente, apenas com um 2 à frente Será que esse 2 significará ter a suspensão hidráulica? Temos que aguardar Já outros por exemplo, como o Wheel of Faction É um Coupé, que existia no GTA IV E agora provavelmente irá aparecer no GTA V com algumas melhorias Tal como aconteceu com outros modelos que existiam em GTAs passados E que também existem no GTA V Algo que todos estes parecem ter em comum É o facto de serem carros mais antigos Dando o look perfeito para um verdadeiro LOW RIDER Agora a parte má Isto é tudo uma suposição pessoal Porque o LOW pode simplesmente ser o oposto do DLC High Life Ou seja, pode ser um DLC intitulado de LOW LIFE O que indicaria que seria um DLC para os pobres Que, a venda verdade, neste momento somos quase todos né Já que o último DLC nos levou o dinheiro todo Resta-nos esperar e ver tudo o que aí vem Pessoalmente, espero que seja mesmo o DLC LOW RIDER Para podermos usar as belas suspensões hidráulicas Nos car meets que fazemos Daqui foi o RICE, espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like, deixem o comentário Subscrevam o canal se ainda não se inscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over and out Subscrevam o canal Subscrevam o canal Subscrevam o canal